Estamos de volta e vamos direto conferir as atrações pelo Estado na nossa agenda cultural. Neste fim de semana, o Teatro Novelas Curitibanas recebe o espetáculo Sinal de Vida, que fala dos limites do mundo virtual. Criada pela companhia Café Preto durante a pandemia, a montagem, agora presencial, é baseada na interação com o público, o que torna cada apresentação única. Na sexta e no sábado, as apresentações são às sete e meia da noite e no domingo, às seis. Os ingressos são de graça, distribuídos uma hora antes do início do espetáculo. Tem lançamento aqui na capital, Paulo Venturelli autografa o seu mais recente livro de poemas, A Marca dos Retratos na Parede, não é apenas ação do tempo. Amanhã, no Palácio Belvedere, a partir das duas da tarde. A entrada é de graça. Este é o último fim de semana para conferir a exposição Perpétuo Movimento da artista boliviana Norma Grimberg, na sala 3 do Museu Oscar Niemeyer. A mostra inclui painéis, esculturas, objetos e instalações fruto da criatividade e inovação da artista, refletindo no espaço uma trajetória de experimentação e pesquisa estética. Detalhes no site do MOU. O Cinema na Praça está de volta. A nova edição do projeto faz agora duas itinerâncias com mostras de filmes nacionais, totalizando 144 municípios atendidos. Com o objetivo de ampliar o acesso do público às produções cinematográficas brasileiras, o Cinema na Praça percorre o Paraná com a carreta palco, transformando praças públicas em cinemas a céu aberto, promovendo formação de plateia e acesso gratuito à sétima arte. Neste fim de semana, Morretes e Paranaguá recebem o projeto. Toda a programação no site da Secretaria da Cultura. O Teatro Guaíra recebe sinfonia rock Led Zeppelin on stage. Com uma performance intensa, a produção une a energia pulsante do rock à Orquestra Sinfônica de Curitiba, que contará ainda com a participação de banda e três vocalistas numa performance que promete emocionar os fãs do rock and roll. O show é amanhã no Guairão, ingressos no Disque Ingressos. Está em cartaz a exposição virtual Miss 55 Através do Tempo, que comemora os 55 anos de existência do espaço. É uma retrospectiva dos principais momentos e de obras que marcaram a história do Miss, traçando um paralelo ao desenvolvimento do Paraná, do Brasil e do mundo. O público vai poder conferir da visita do Papa ao movimento Direta e Já em Curitiba, do fortalecimento da TV regional, a popularização dos VHS, a trilogia do Poderoso Chefão e o desenvolvimento do cinema local. Na Caixa Cultural Curitiba tem exposição gratuita Sonhos sobre Sóis, de Fabiana Wolff. A mostra traz telas de arte contemporânea desenvolvidas a partir de experiências humanas coletivas. Em cartaz até 31 de março, a mostra pode ser visitada de terça a sábado, das 10 da manhã às 8 da noite, e no domingo, das 10 da manhã às 7 da noite. A entrada é franca. Segue até domingo na Caixa Cultural Curitiba, a mostra, cine e concertos, o cinema nunca foi mudo, com a exibição de filmes silenciosos com trilhas sonoras improvisadas ao vivo. A programação inclui cinco longas e uma sessão de 13 curtas, todos filmes clássicos do cinema mundial, musicados por três grupos. As sessões serão sempre às 7 da noite, com entrada de graça. A sugestão é doar um quilo de alimento não perecível. A programação completa está no site caixacultural.gov.br. A programação completa está no site caixacultural.